Oi amigos, hoje é quarta-feira, boa tarde! Olá, boa tarde! É pra deixar qualquer um indignado. Um homem foi preso suspeito de fazer vídeos pornográficos usando uma criança. Guerra de gangues e mais um assassinato em Cariacica. Dois atiradores estavam escondidos atrás deste ônibus esperando a vítima sair de casa. A motivação do crime seria a briga por pontos de tráfico de droga. Conexão em excesso? Para se livrar do vício em celular, alguns médicos recomendam terapia e até remédios. Há casos em que o namoro acabou, mas o telefone continua firme. Você preferiu o celular a ele? Sim, tecnicamente sim. Foi preso e confessou, matou porque foi chamado de chifrudo e ainda levou uma chinilada na cara. O suspeito é conhecido como Zeca Urubu. Cobrador de ônibus é assassinado com 10 tiros no lugar do irmão que devia dinheiro a traficantes. Polícia fala sobre o suspeito de atirar neste funcionário de uma farmácia no centro de Vitória. A vítima não reagiu e ainda assim foi baleada. Está com dívidas no Banestes? Aquela fatura do cartão de crédito, cheque especial e empréstimo? É hora de negociar o débito com boa redução de juros? O TN te mostra o caminho já já. Procura-se um supérfluo no carrinho de supermercado? Não, com esta crise está difícil encontrar. É, o TN foi às compras e observou o novo comportamento dos consumidores e encontrou até um filho que deixa a mãe em casa porque ela sempre escolhe produtos mais caros. É emprego. A quarta-feira chega com boas oportunidades, não deixe de conferir. E ainda, 18 anos e uma mama com o peso de uma vida inteira. Juliana usa dois sutiãs até mesmo para tomar banho. O desconforto traz problemas à saúde e uma vergonha que aprisiona a jovem. Tudo isso e o sorteio de ingressos para ver o filme Carrossel Torino. Opa, que bacana! Aqui no Tribuna Notícias, primeira edição que volta... Rapidinho, não sai daí não. Até já. A reportagem que abre o Tribuna Notícias de hoje nos faz pensar até que ponto vai a crueldade. Jorge e amigos, o padrasto foi preso acusado de abusar da enteada durante uma década. A violência começou quando a menina tinha sete anos de idade apenas. E a maioria dos ataques a ela foram registrados em vídeo. Um horror. Ele se esconde na vergonha de ter sido pego. Este homem, por dez anos, estuprou a própria enteada. Começou aos sete. A violência acontecia de manhã tão logo a mãe da menina saía para trabalhar. Foram dez anos de ameaças para manter esse segredo. As ameaças eram reiteradas, inclusive, ele alegava para a vítima que mataria a mãe e faria a mesma coisa que ele fez com ela com o irmão da vítima. Logo depois da relação sexual, ele guardava os preservativos usados. E ainda, para amarrá-lo, usava um fio de cabelo da própria vítima. E o que é pior, todas as relações sexuais eram gravadas em vídeo. Os vídeos feitos por quem se achava impune agora servem de provas contra ele. Os DVDs são até numerados, o que leva à conclusão que são muitos. Neste, o homem de 43 anos prepara um ambiente e leva a menina para o local. O buraco feito por ele na parede é estratégico para colocar uma câmera e gravar o estupro. Mas as coisas começaram a mudar quando a menina arrumou o namorado. A mente do enteada desse criminoso chega a tal ponto de que, quando a vítima conseguiu arrumar um namorado, ele exibiu esses vídeos, essas cenas de sexo, dizendo para ela, olha, eu acho melhor você não namorar com ela porque ela já tem dono. Ou seja, o padrasto dizia para o namorado da enteada não se relacionar com ela porque ela já era dele, entre aspas. Que monstro, hein? É tanta barbaridade, pessoal, que nós ficamos incomodados até de falar os detalhes chocantes desse crime. Imagina a dor dessa menina ao passar por isso tudo. Mas é preciso chamar a atenção, sim, para o caso. E que a coragem dessa jovem de denunciar, mesmo depois de 10 anos de abuso, sirva de incentivo para outras crianças e adolescentes que são vítimas de crimes assim. E existem, viu? Os casos, como já mostramos aqui, são comuns, são mais comuns do que se imagina. E muitas vezes o inimigo está, sim, dentro de casa. Ai, ai. Cobrador de ônibus é assassinado no lugar do irmão, em Cariacica. Quatro homens encapuzados entraram na casa e deram 10 tiros no cobrador. O irmão dele achou o tablet, pegou para usar. Traficantes teriam ido cobrar a dívida. Ele foi o alvo errado. Morreu com 10 tiros e, por engano, Michael Venâncio da Silva, de 34 anos, era cobrador de ônibus e foi pego dentro de casa, onde morava com o irmão e a avó em Montes Claros, Cariacica. Dona Rosa, de 79 anos, está em choque. Ela estava na hora e viu um dos netos que criava com o filho morrer violentamente. E ele falou assim, é polícia, é polícia. Aí fui atirando o menino. Mentira que deu e eu já não falava mais, não. Porque na hora eu fiquei assim, quase que me deu um troço lá dentro. Aí eu fui segurando na beira da cama, eu peguei e saí para cá. Para entrar na casa, primeiro os homens encapuzados arrombaram a porta desta aqui. Viram que era a casa errada e mudaram o rumo. Usaram a mesma tática na casa seguinte. Arrombaram a porta, pegando Michael de surpresa no quarto. Ele não teve chance. Por ser parecido com o irmão, foi confundido com ele. As primeiras informações que os policiais da divisão de homicídios apuraram aqui no local é que o irmão mais novo de Michael, de 22 anos, o caçula, teria encontrado dois tabletes de maconha no meio do mato. Ele, que é viciado, ao invés de deixar os tabletes no mesmo local, acabou pegando para si. Os traficantes ficaram sabendo, identificaram que foi ele quem pegou a droga e vieram fazer a cobrança. Só que mataram o irmão errado. O tio de Michael conta que a família se preparava para pagar a droga. Procuravam saber o valor, mas não deu tempo. Meu irmão queria saber quanto é que era que ele ia pagar. Meu irmão ia pagar. O irmão, que era o alvo, fugiu após a tragédia. Agora, sabe que está marcado para morrer. Foi embora salvando a própria pele, mas deixando para trás uma família destruída e preocupada. Nós estávamos preocupados, porque é só o inerente. Eu só sei que ele era um menino muito trabalhador, sabe? É um trabalhador mesmo. Fico com dor das crianças, né? As criancinhas dele, né? Dois meninizinhos, assim, deixou os bichinhos pequenininhos. Que tragédia, hein? Bom, reféns da modernidade. Olha isso daqui, ó. Há casos tão graves de gente viciada em celular que especialistas recomendam terapia e até remédio, não é, Torino? Pois é, mas em casos mais graves, assim como o meu, passam até remédio controlado para quem não consegue viver sem o aparelho. Elas estão na mesma mesa, uma de frente para a outra, mas nem conversam, mal se olham. Só o celular interessa. Ai, Facebook, né? Chama muita atenção. Sem querer, a gente acaba conversando e esquecendo o que a outra está falando. Acaba amizade, mensagem dos amigos distantes, a gente acaba, às vezes, meio que perdendo o foco uma com a outra. Mas a gente conversa do nosso jeito. Tem cada vez mais pessoas conectadas ao mundo virtual e desconectadas da realidade. O problema é que muitas se tornaram reféns da tecnologia. É gente que só deixa isso aqui de lado quando está dormindo e olha lá. Kicela, de 29 anos, faz parte desse time. São 16 horas por dia. Isso mesmo, 16 horas online nos três celulares. Um de cada operadora. É responder no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook, até mesmo contato. Tecnologia que aproximou Kicela dos familiares que moram longe e afastou os amigos que estão tão perto. Até um namoro acabou por causa do bendito vício. Teve outros fatores aí por trás, mas o celular ajudou bastante também. Você preferiu o celular a ele? Sim, tecnicamente sim. Dependência que em muitos casos precisa da intervenção de um especialista. Distúrbio de humor, vai se fechar, não vai tomar decisões que dependam dele. Claro que vai prejudicar as pessoas ao redor. Nessas horas, esse indivíduo realmente precisa de ter uma intervenção medicamentosa. Mas aí já num passo avançado. Porque inicialmente, sempre nós vamos pensar primeiro numa intervenção psicoterápica. Ou seja, conversar. Ser uma pessoa antenada com os avanços, usar a tecnologia a seu favor, é diferente de ser um viciado em celulares. O segredo é buscar sempre o equilíbrio em tudo. Nós estamos nos tornando cada vez mais dependentes das mídias. Você paga as suas contas através da mídia, você se comunica. Nós temos que ter o equilíbrio pessoal. Pois é, problema psicológico, problema físico, você fica com a cabeça baixa o tempo inteiro, né? E o triste é saber que esse vício faz parte da vida de todos nós. Então, pessoal, vamos abrir os olhos, amigos. A vida vai muito além de uma tela de celular, viu? Prestem atenção. Acusado de tráfico, confessa assassinato. Ele diz que matou porque foi chamado de chifrudo e não aceita esse desaforo. Marcos Marcílio, de 19 anos, conhecido como Zeca Urubu, confessou a morte de Douglas Bahia, de 20 anos. Nós mostramos o crime ontem aqui no TN. Zeca Urubu, chifrudo, contou que foi chamado de chifrudo, levou uma chinelada na cara e não pensou duas vezes. Com uma arma emprestada e a ajuda de um adolescente de 13 anos, executou o rival com cinco tiros. Assassinato e prisão aconteceram no Morro do Quadro, aqui em Vitória. Muito mais do que um incômodo estético, seios grandes demais podem provocar problemas sérios de saúde. Pois é, a Juliana tem 18 anos e sabe bem o que é isso. Ela acionou o Ministério Público para conseguir a cirurgia de redução de mama. Os seios avantajados aprisionam Juliana em casa. A jovem de 18 anos tem vergonha e sofre preconceito por causa do tamanho dos seios. Se eu precisar pegar um ônibus, correr para... tem aquele último ônibus, eu não consigo correr para pegar. Eu não vou lá fora muito, assim, eu vou muito na igreja. Agora, correr eu não consigo. Biquíni, tem muito tempo que eu não uso, porque vaza para os lados, incomoda. É uma situação muito chata. Até para comprar roupa, assim, eu sou até um pouco, como é que fala, discriminada nas lojas. Ela precisa usar diariamente, o tempo todo, dois sutiãs. Até para banho eu uso dois sutiãs. É porque o peso que se eu tiver de sutiã, ele sustenta, eu não sinto dor. Este cirurgião plástico explica que no caso de Juliana, a cirurgia não seria um procedimento estético. Existe uma carga na coluna, tanto cervical como torácica. Isso leva a uma dor crônica e essa dor, às vezes, é incapacitante. O paciente não consegue fazer exercício físico, porque a mama é muito grande e atrapalha, acaba tendo subsequente uma obesidade. Queda da autoestima, problemas psicológicos. Esses problemas de sobrecarga podem levar, em casos extremos, até uma hérnia de disco, que vai dar limitação de movimento e para o trabalho. Existe o atrito da mama ali com o tórax e, naquelas dobras, podem ter dermatites, infecções cutâneas de repetição, portas de entrada para uma infecção mais severa. Segundo o médico, a mamoplastia, que deve ser feita em Juliana, é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil. Por se tratar de um procedimento não estético, é direito do cidadão que o Estado lhe garanta o acesso à saúde. Isso é um tratamento médico, não é uma questão de estética. Juliana havia solicitado à Secretaria de Saúde de Vila Velha uma consulta há dois anos. A resposta chegou no mês passado. A secretaria justificou que não há profissional disponível para atender a jovem. A atendente, então, resolveu acionar o Ministério Público e aguarda uma posição da Secretaria Estadual de Saúde. Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria passando por isso. Infelizmente, tudo na vida da gente é dinheiro. Se eu tivesse, já tinha feito essa cirurgia, eu não estava aqui precisando fazer isso. Mas como eu não tenho, eu preciso e eu não tenho vergonha de pedir, não. Porque eu estou pedindo para o SUS, é um direito meu. Vamos ver, então, o que acontece com a Juliana depois da consulta marcada para o próximo dia 31. Vamos acompanhar, viu, Juliana? Daqui a pouco, um dos amigos do TN vai ganhar um par de ingressos para ver o filme Carrossel no cinema. Canta a musiquinha aí, então. Embarque nesse carro, céu. Olha, a gente vai liberar uma linha telefônica e quem conseguir falar primeiro, ganha as entradas. Continue ligado. A gente começa as ofertas de emprego do dia com os cargos de analista de garantia para o setor automotivo, assistente contábil, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de vendas, gerente de loja, técnico de áudio e vídeo e vendedor júnior. Há mais vagas em aberto. Quem quiser conferir e cadastrar o currículo, deve entrar no site.linsepsicologia.com Disputa e morte na guerra pelo tráfico de drogas. Os assassinos se esconderam atrás de um ônibus para matar a vítima. Eles ficaram esperando o jovem sair de casa. Um dos disparos atingiu o vidro do coletivo. Os peritos criminais identificaram desúsculas de munição na cena do crime. Elas eram de dois calibres diferentes. 380 e ponto contos de 22 anos, era mais conhecido como Vitão. Ele foi morto quase na frente da casa em que morava há cerca de um ano, na região de Santa Paula, Grande Castelo Branco, em Cariacica. De acordo com a polícia, dois atiradores estavam escondidos atrás deste ônibus, esperando a vítima sair de casa. A motivação do crime seria a briga por pontos de tráfico de droga. Ainda de acordo com os policiais, a região passa por um confronto entre grupos rivais de traficantes. Um dos tiros disparados atingiu a janela do coletivo, que serviu de esconderijo para os criminosos. No corpo, a perícia contou seis perfurações. Everett tinha ficha criminal. Ele já foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nessa crise econômica, Torino, economizar é a palavra de ordem. Uma regra inquebrável. De jeito nenhum. Mas olha só, claro, tem gente que compra algum supérfluo, mas na hora de levar o básico, pega uma marca mais barata para compensar. É o que diz uma pesquisa que foi feita com 22 milhões de brasileiros. E quais são as táticas de nós, capixabas, para fugir dessa alta? Olha, tem gente trocando o que come no café da manhã, estocando produtos em promoção. E o Cristiano foi mais drástico. Passou a fazer a compra da casa porque a mãe dele dava muita abusadinha ali. Comprava só o que não valia a pena. Veja aí. Pega a latinha de leite e devolve para a prateleira. Olha bem os preços. É preciso ter paciência, não é mesmo, dona Maria? Toda vez que tem que vir, quando você chega, já subiu de novo. Eu vi que a senhora passou por algumas marcas conhecidas, foi em umas um pouco mais desconhecidas. Se o preço estiver mais em conta, mesmo a desconhecida, a senhora leva? Eu levo, mesmo desconhecida, eu levo o preço mais em conta, né? Patrick é contador e também fica sempre de olho aberto. Economiza até mesmo no café da manhã. Eu estou comprando aqui pão, ao invés de comprar um pão de queijo, vou tentar minimizar dessa maneira para economizar no café da manhã. Infelizmente, a gente tem que trocar aquele produto, a gente tem aquele costume mesmo, por um produto relativamente mais em conta, para tentar dar uma equilibrada nos gastos familiares. Em tempos de crise, é difícil encontrar carrinho cheio no supermercado. Para não extrapolar os gastos, cada um tem uma tática. A gente pesquisa mais a promoção. Aliás, quem faz compra mesmo lá em casa é mais a minha mãe, né? Então, eu fico sempre observando os valores. Eu passo o dinheiro para ela, mas dessa vez, agora, quem está fazendo as compras sou eu, porque sempre ela quer comprar algo mais caro. Pois é, para driblar o aumento no preço dos alimentos, o consumidor tem se virado como pode. Uma pesquisa feita com 22 milhões de pessoas constatou que 3 em cada 10 brasileiros têm economizado nos produtos básicos da cesta básica, como o arroz e o feijão, por exemplo. Isso é para não deixar de levar os produtos considerados supérfluos, como os doces usados na sobremesa. O estudo foi feito durante dois anos, o que indica que esse comportamento já vem sendo adotado antes mesmo da crise econômica. Esse economista afirma que nos últimos meses o preço dos produtos da cesta básica aumentou mais de 10%. É preocupante porque durante um longo período ficou a nível bem acessível para o consumidor e agora os preços disparam nesse primeiro semestre de 2015. Ele orienta que para não faltar dinheiro no final do mês, é bom estar sempre de olho nas promoções. A dona de casa tem que pelo menos experimentar aquelas marcas novas, que ela fica no tradicional, no sabão em pó, no arroz, no feijão tradicional que ela sempre compra, porque ela tem medo de testar uma nova marca. Então ela tem que testar para ver se realmente satisfaz. Passou também uma outra tática, que é aproveitar as promoções. Ficar atento com os encartes promocionais, com as propagandas na TV, e ele às vezes levar um pouquinho a mais, se ele estiver dentro da validade desse produto, ele fazer um pequeno estoque, se ele consome muito aquilo em casa, vale a pena e ele vai economizar um pouquinho a mais. Célia tirou de vez o que não é prioridade na lista de compras. No carrinho dela só entra aquilo que realmente não pode ficar de fora. Cortando bastante o que a gente comprava, às vezes a gente nem está comprando mais, muito. Aquela coisa da sobremesa, o docinho, nem pensar. Nem pensar. A coisa está apertada. Pois é, está tão apertada que a Célia falou, Torino, que ela não leva nem mais os filhos para o supermercado. Porque eles querem comprar tudo. Porque a criança quer pegar tudo, pega doce, chocolate. O senhor economiza? Eu economizo bastante. O que você economiza, por exemplo? Pois é, é interessante que no supermercado tem aquela questão do refil. Você compra, por exemplo, detergente, alguma coisa de tirar gordura e tem um refil. Só que fala assim, é óbvio, se você compra o refil, você vai ter uma economia. Só que você pode pegar aquela marca que você considera melhor para você e compra o refil daquela marca e coloca numa embalagem que você já não considera tão assim. Então já é uma economia boa. Legal, aí engana os amigos que chegam em casa. Olha, eles só compram marcas de primeira. Mentira, está tudo ali dentro, tem outro líquido. Eu economizo do papel higiênico à carne. Então, meu irmão, tem que economizar mesmo. Tem que economizar porque está difícil, né? Bandido invade o posto de combustível e rende funcionários. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O bandido chega andando, já com a mão na cintura, aparentando estar armado, ele anuncia o assalto e rende os dois frentistas que estavam de plantão durante a noite. Depois de revistar as vítimas, que tiveram que tirar até os sapatos, ele deixou o local com 76 reais. Este é apenas mais um dos muitos assaltos que aconteceram neste posto desde que ele foi aberto há cerca de um ano e meio. O quarto, só este ano. E o que a gente nota é que esse índice não abaixa, né? Constantemente nós estamos visitados. Temos as visitas inadequadas desse pessoal, ou seja, as visitas indesejadas. Voltando às imagens, repare neste carro que passa pelo local. O motorista percebe o assalto e dá ré. O bandido chega a cenar para que ele não entre no posto. Ele só não imaginava que o motorista e o amigo dele que estava no carona eram policiais. Quando o bandido foge, os dois, que já tinham acionado a PM, o perseguem. Em 20 minutos, o bandido já estava preso em uma das viaturas e foi reconhecido pelas vítimas. A sensação de impunidade dele é muito grande, ou seja, ele sabe que hoje ele vai estar preso, amanhã ele vai estar na rua e vai estar fazendo a mesma coisa. Mas, de acordo com o proprietário do estabelecimento, tantas viaturas assim não costumam ser vistas pelo centro de Vitória durante a noite. A insegurança e os constantes assaltos têm feito com que os funcionários desistam do trabalho. Depois de um determinado horário, você não vê mais viatura. Então, o funcionário trabalha muito apreensivo, com muito medo. E a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer a contratação de funcionários para trabalhar, principalmente nesses horários noturnos. Aqui no centro de Vitória, a maioria dos postos de gasolina não funcionam a partir de um determinado horário da noite. Este posto era o único que funcionava durante a madrugada, mas isso também deve mudar. Para garantir a segurança dos funcionários, o proprietário também pretende fechar as portas. Se os bandidos não se importam em serem flagrados e nem as pequenas quantias em dinheiro impedem de cometer crimes, essa é a alternativa que resta para lidar com o problema. Eu tive que colocar a câmara até em locais que eu nunca pensei em colocar. Então, mesmo assim, esses delinquentes, eles não estão nem aí. Então, eu acho que precisa mudar alguma coisa. Essa legislação tem que ser uma legislação mais firme, né? Que realmente consiga botar esse pessoal na cadeia e deixar esse pessoal mais tempo lá. Não nos resta outra coisa a fazer, a não ser fechar o posto à noite. A Polícia Militar informou que faz rondas na região e também reuniões com moradores e comerciantes. O inverno, uma frente fria está avançando pelo nosso estado e há previsão de chuva fraca no sul e em parte da região serrana também. A temperatura já caiu e muito em algumas regiões. Pois é, Torino. Na região de montanhas, a mínima hoje é de 8 graus. Nas outras regiões, mínima de 15 e máxima de 30 graus. A lua é nova até amanhã. Cães farejadores ajudam a polícia a encontrar craque e maconha escondidos no morro. Os criminosos conseguiram escapar. Se estas drogas fossem vendidas nas ruas, os traficantes poderiam lucrar até 15 mil reais. Mais estas 417 pedras de craque, 279 buchas de maconha e mais dois tabletes do mesmo entorpecente estão nas mãos da polícia. Uma equipe da Rotam fez a apreensão do material no Morro do Forte São João, em Vitória. Nós recebemos uma denúncia de uma pessoa que costumeiramente trabalha com informações com a gente, de que havia pessoas preparando entorpecentes para venda no bairro Forte São João. Com exceção dos tabletes, que ainda iam ser cortados, o restante da droga está pronta para venda e consumo. O local onde as drogas foram encontradas era de difícil acesso. A equipe da Rotam, então, solicitou apoio à companhia de cães farejadores. Com os animais treinados em ação, os entorpecentes foram descobertos. Elas estavam embaladas em várias pequenas cargas, que é comumente conhecido, chamado, e espalhadas em vários locais, próximos à escada, próximos a postes, em pequenas matas e matas mais para dentro do bairro lá. E tudo espalhado, os cães foram encontrando um por um. De acordo com os policiais, a área em que a droga estava já é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Apesar de terem apreendido a carga, não encontraram nenhum criminoso. Você tem dívidas no Banestes? Deixou acumular a fatura do cartão de crédito, o empréstimo, o cheque especial? Pare de perder noites de sono e corra para negociar o débito com boa redução dos juros. O caminho é um mutirão que o TNT mostra agora. Do jeito que a economia vai, só mesmo fazendo malabarismos para o dinheiro render. Atraso uma e depois bato outra, bato uma conta que está maior, depois vou e pago a outra e vamos embora. Tem que dividir, se não dividir, chega no fim, está devendo até a cabeça. Agora, se você está no vermelho e a dívida é com o Banestes, dá para resolver a situação. O primeiro passo é procurar o Fórum de Serra Sede. Nós trouxemos para cá os processos ajuizados há mais de dois anos, que em parceria com o Tribunal de Justiça, já é uma parceria que a gente vem firmando há alguns anos, e a gente está buscando a solução para esses conflitos, para esses processos. Então nós temos todos os tipos de dívidas, cheque especial, conta garantida, capital de giro, cartão de crédito, financiamento de veículos, enfim, todo tipo de dívida. É o terceiro ano consecutivo que o banco realiza esse mutirão em parceria com o Poder Judiciário. As audiências realizadas aqui no Fórum de Serra Sede envolvem processos em trâmite, nas varas cíveis e juizados especiais de todas as comarcas da Grande Vitória. Para esse mutirão, nós fizemos aproximadamente 800 processos de intimação, para as pessoas que já têm processo em andamento poderem vir para cá. Mas independente do processo, a pessoa pode comparecer se tiver alguma dívida ou algum problema com o Banestes, que aqui há prepostos, advogados do Banestes preparados para também atender a demanda espontânea. Uma conversa daqui, outra proposta dali, e ao final da audiência dá para sair satisfeito. Alguns acordos são muito vantajosos. São descontos que valem a pena, eles não são descontos fixos, cada caso é um caso, depende da dívida, do valor, de quanto tempo está ajuizado, do vencimento, depende também dos juros que foram cobrados. Então, a gente consegue aí descontos muito vantajosos. O Samir espera fechar um bom negócio. Não vê a hora de limpar o nome e recuperar o crédito na praça. Vamos ver o que a gente consegue aí, né? A gente está aqui para a vida, na mão de Deus e dos juízes aí. Vida nova. O mutirão vai até sexta-feira no Fórum da Serra Sede. O horário de atendimento é de nove da manhã às cinco da tarde. Hoje é quarta-feira, 22 de julho. Você vai ler em A Tribuna. Bancos vão tomar carro e moto de quem atrasar prestação 30 dias. Aqui na foto principal, professores indicam o que tem mais chance de cair no Enem. Mutirão vai julgar 413 agressores de mulheres. Adolescentes enganam pais e vão para a festa com roda de sexo. Flamengo traz da Itália o seu camisa 10. E não deixe de ler ainda nesta quarta-feira em A Tribuna. No AT2, rei do humor e do exagero. 62,8% aprovam o impeachment de Dilma, é o que diz pesquisa. E no caderno de imóveis, 20 novos lançamentos. E atenção amigos, hora de ligar para ganhar ingressos para o filme Carro Céu. Oba! Vamos embarcar nesse Carro Céu juntos, então? Você vai ligar para 3331 9062, 3331 9062. Valendo! Depois eu digo o resultado. Supermercado é multado por jogar carne estragada e produtos vencidos no Parque Natural Jacarenema, em Vila Velha. O supermercado tem um prazo de 5 dias para retirar o resíduo do local e levar para um aterro sanitário, viu? Caso contrário, a Prefeitura vai aplicar outra multa que pode chegar a R$ 50 mil. Entre os dejetos encontrados pela fiscalização, estavam frutas e carnes vencidas. Denúncias sobre descarte irregular em Vila Velha podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria. Anote aí. 0800 283 9059. A seguir, está preso o acusado de atirar em balconista de farmácia. A vítima não reagiu. Servidores da UFIS bloqueiam a entrada da reitoria da universidade. O TN traz ainda novas ofertas de emprego? Há vagas para analista de qualidade, programador júnior, técnico em enfermagem e muito mais. Que legal. Você vai sair daí? Claro que não, né? Voltamos rapidinho agora. Meio-dia e 28, quase 29. Até já. Está na cadeia o adolescente acusado de atirar em balconista de farmácia no centro de Vitória. Agora a polícia procura o comparsa dele. O suspeito tentou matar uma mulher que ouviu sobre o crime, mas acabou matando a irmã dela. A delegacia patrimonial apreendeu o responsável por efetuar o disparo contra o atendente da farmácia assaltada no dia 6 de junho deste ano, no centro de Vitória. Quem aponta a arma e atira é um menor de 16 anos. Com ele na ação está um homem, identificado como Gilson Rodrigues de Almeida, de 38 anos, que de acordo com o delegado, é o dono da arma. Para a polícia, o menor relatou em depoimento que ele e Gilson cometeram o assalto para comprar drogas. As investigações também indicaram que Gilson, o maior que apareceu nas imagens, cometeu um assassinato em Feu Rosa, na Serra, para não ser denunciado à polícia de estar envolvido no assalto à farmácia. A vítima foi Cleusa Rodrigues do Nascimento. Ela foi assassinada dentro de casa. Só que, segundo o delegado, ela não era o alvo. Uma testemunha estaria num bar e teria escutado uma conversa entre alguns indivíduos. Um desses indivíduos seria o Gilson. E nele, ele confessaria que teria envolvimento nesse assalto. E aí, esse grupo de indivíduos soube que essa testemunha escutou essa conversa e decidiu executá-la. Porém, no momento da execução, acabaram matando uma pessoa inocente. Uma pessoa que não tinha nada a ver com os fatos. Servidores da UFIS bloquearam a entrada da reitoria. Ninguém entra no prédio. Eles querem a retirada da falta por greve da ficha dos funcionários. O protesto reuniu mais de 200 pessoas. Os servidores entraram em greve no final de maio e aguardam a negociação com o governo federal. O registro da falta não gera desconto de salário, mas tem sido considerado pelos trabalhadores como uma afronta. A assessoria de imprensa da UFIS informou que o registro de falta foi uma recomendação do Ministério Público. E aguarda o posicionamento da Justiça Federal. Pois é, e a gente volta com mais oportunidades no mercado de trabalho. Fique de olho. As chances são para analista de qualidade de alimentos, engenheiro de alimentos, gerente de filial, programador júnior, técnico em automação, técnico em enfermagem, técnico em informática e técnico em redes. Para ter mais detalhes, é só mandar o currículo para o site centerrh.com.br. Tem sorteio. E vocês sabem quem ganhou o par de ingressos para ver o filme Carrossel? Foi Dilma Rousseff. Brincadeira. Michele Nascimento, de Ponta da Fruta, Vila Velha. Michele, você pode buscar os ingressos aqui na Rede Tribuna. Essa está rodando também, não tem problema, ela está no Carrossel. Fica na ilha de Santa Maria e Vitória. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Pode ir, Rita. Impedível. Vem aí, Débora Moraes e o seu vestido de bolinha amarelinha. Era um vestido de bolinha amarelinha. Década de 70 e 80. Tão pequenininho. E vem aí também o doutor... Petrônio. Petrônio, de bermuda, hoje amarela. Amarela, para combinar com a bolinha. Com a bolinha amarelinha dela. Tchau, até mais tarde. Fiquem em paz. Tchau, Jorge. Tchau, querido. Tchau, vamos. Tchau. Tchau.